Se você gosta de Bloody Mary, tenho certeza que você vai amar esse cóctel chamado Red Sniper. Solta a vinheta e vamos com o vídeo! Bemvenidos mais uma vez, meus amigos e amigas, aqui é a Coctel Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo Fuenzalida e se vocês já gostam do maravilhoso e fantástico cóctel chamado Bloody Mary, esse aqui pode ser uma perfeita opção se vocês estão procurando por um Bloody Mary com um toquinho mais, sabe aquele toquinho que você experimenta e fala, humm, isso aqui está bom demais. Esse aqui é o Red Sniper, que basicamente é uma variação do clássico Bloody Mary, onde a gente vai substituir vodka, que é utilizado no Bloody Mary, por gin. A ideia é que você utilize um gin estilo London Dry, um gin mais seco, tá? Puma, poderia fazer com esses gins de limão, um gin de laranja. O de limão até vai, tá? Tem alguns no mercado que você pode optar. Mas eu te recomendo um gin mais neutro, mas na linha de London Dry, tá? Então, basicamente, é uma substituição da vodka por gin, que dá um tempero a mais, porque vocês sabem, se você já acompanha o canal, sabem que eu sempre comento que o vodka é basicamente aí um fio condutor de sabores, tá? Ele se adapta, ele se moda, ele absorve o sabor da matéria-prima. Já o gin tem suas características, a parte botânica, a parte herbal, que cria um coctel um pouquinho mais arrojado, tá? Arrojado. Fica bonito. Então, esse coctel será feito no método de preparo throwing, que já já vou ensinar. Throwing, que já já ensinaríamos para vocês. Vamos aqui, então, ao nosso preparo. Começaremos com o suco de limão. E sobre o suco de limão, eu vou, nesse caso, vou utilizar suco de limão siciliano. Mas você, perfeitamente, poderia utilizar suco de limão Taiti Asimas, sem nenhum problema, tá? Antes disso, antes disso, já vou começar dando toque aqui no meu copo. Moer um pouquinho aqui de sal rosa. Isso aqui é sal rosa porque eu gosto, tá? Eu gosto, é o sal que eu consumo, então vai por aí. Pegaremos um pedacinho de limão e vou pegar aqui, ó, só uma parte da borda externa do copo. E vou passar aqui no sal, tá? Acho que coloquei pouco demais aí, deixa eu ver se dá. Para fazer uma decoração um pouquinho mais elegante, né, nosso coctel, tá? Feito isso. E sem vídeo cacetada que o Puma não deixa pronto, está aqui já nosso copo montado. Retiramos isso aqui. E agora sim, começaremos com o shi. Começaremos... Af! Começaremos com o suco de limão siciliano. Eu gosto de uns 15 ml ou meia onça. Utilizaremos também uma pitada de sal. Eu vou colocar aqui umas três torradinhas, tá? Um, dois e três. Sal é uma questão que vocês vão adaptando. Vamos fazer também, dar um tapa aqui de... Pimenta... Pimenta negra, né? Pimenta... É, pimenta. Acho que é pimenta negra chama aqui. Tá? Utilizaremos aqui, eu tenho um... Um molho de pimenta estilo chipotle. Mas se você tiver um tabasco ou um molho de pimenta na sua casa... Vai! Eu gosto bastante de coisas apimentadas, mas não é o meu paladar que tem que ser único. Eu sempre preciso pensar nas pessoas que estão comigo. Então eu vou colocar aqui... Três dash... Três lances, né? Desse molho de pimenta. Novamente, se vocês estão em tabasco, podem utilizar tabasco. E vou utilizar aqui, Worcester sauce. Ou molho inglês. Eu gosto com... Eu gosto um pouquinho mais temperado. Então vamos de... Vamos ver se saem duas cheias, se não vai três. Um, dois. Não, dois cheios, tá bom. Tá? E que mais que está faltando? Sim, nosso suco de tomate. Nesse caso, eu estou usando esse suco aqui... Suvalan Supreme. Eu achei no supermercado e acho que facilita a via de todo mundo. Se vocês querem fazer suco de tomate em casa, eu vou ensinar na área de membros, tá? Estou devendo um tempão essa área de membros já. E tem um monte de receita. Utilizaremos aqui nosso coctel. 150 ml de suco de tomate. Prontinho. E... Para fechar aqui com chave de ouro. Vou utilizar um gin brasileiro, tá? Desse aqui dos amigos da It 44. O It 44. Quanto, Puma? Eu gosto de 50 ml. Não gosto com 60 ml, não. Fica meio forte. Então, 50 ml de gin. E está prontinho. Prontinho. Eu estou apresentando esse copo porque eu sei que muitos de vocês gostam de ver as coisas se misturando, mas eu vou traspassar para duas cocteleiras grandes. Então, uma aqui. E a outra já posicionada, tá? Então, vou passar o líquido. Vocês fazem direto na cocteleira, tá? Se vocês têm esse copo de vidro, vocês fazem aí. Mas, eu só gosto de mostrar essa questão em detalhes, tá? Temos, então, aqui nossa cocteleira. Vamos colocar umas 6 pedrinhas de gelo. Pessoal, compre uma forminha de gelo. Link na descrição. Forminha de gelo. Agiliza a tua vida e não toma nunca mais na vida coctel aguado, tá? Então, agora vamos pegar aqui nosso quadro de bar. Vamos fazer a técnica do throwing, que quem já é do curso Drinks Terapia sabe perfeitamente como fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir de primeira em casa. Tá bom. Vamos dar aqui 4 passadas. Uma. Eu sei que o pessoal nessa hora gosta. Duas. Três. E mais uma vez. Agora olhando só para a câmera, ó. Deixa eu ver. Tira foto. Nessa hora vocês tiram foto. Prontinho. 4 passadas e já está muito bem misturado o nosso preparo. Temos um salsinho aqui em detalhe. Vamos já colocar umas pedras de gelo aqui. Deixa eu ver quantas pedras de gelo cabem nesse copo aqui. Vou deixar aí. Deixa eu ver quantas pedras caberam. 4. Vamos usar assim por enquanto, né? Vamos misturar aqui. E já. Servir nosso preparo. Cabe uma pedra de gelo, sim. Cabe sim, cabe sim. Se não vai faltar líquido aqui. Opa. Prontinho. Colocamos nossa pedra de gelo. E agora é continuar servindo o nosso preparo. Esse copo super lindo que vocês estão vendo aqui, vocês encontram lá na Vitrus Import. Tá? Tem link aqui embaixo para vocês comprarem diretamente. E com essa linda cor, resta agora finalizar nosso coquetel. E vamos finalizar nosso coquetel com um lindo salsão. Deixa eu ver se eu preciso cortar. Cortar só um pouquinho aqui. Tá boa. E deixa eu ver se essa folha está muito grande. Deixa os coquetels bonitos, tá? E a gente tem umas blood de merda que fica parecendo que tem uma árvore perdida lá dentro. Isso aqui também vai sair. Vamos posicionar aqui. Nosso salsão para deixar bonito. E vamos finalizar. Cadê minha pinça? Com um pedacinho de limão siciliano. Caso a pessoa queira finalizar o tempero do coquetel e dar um pouquinho mais cítrico. O salsão aí vai ajudar. O limão e o salsão vai ajudar. Tá? Qual é que é esse coquetel? É uma maravilha. Tem muita gente que utiliza esse coquetel como um cura ressaca, embora tenha álcool. Você também pode fazer uma versão não alcoólica. Só tirando o gin ou tirando a vodka que fica um suco de tomate maravilhosamente temperado. Meus queridos amigos e amigas. Não se esqueçam que aqui em nosso canal vocês têm a possibilidade de entrar em nossos grupos do WhatsApp. Onde são divulgadas diversas promoções de bebidas. Se vocês querem não gastar muito para aproveitar promoções, na verdade, na internet, segue lá. Se inscreve no grupo do WhatsApp que tem link aqui embaixo e no primeiro comentário também. Se vocês querem aprender um pouco mais da coquetelaria, convido vocês a conhecer meu curso Drinks Terapia. Link aqui na descrição. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no Instagram. E você também nos encontra na nossa página do TikTok, como arroba.puma.coctel. E se chegaram até aqui, muito, muito obrigado por me acompanhar. Aproveite e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho aí para não perder nenhum conteúdo que nos apresentamos sobre esse fantástico mundo da coquetelaria que está aqui, cheio de dicas, cheio de tips para você colocar em prática com seus amigos ou no seu bar. Amigos e amigas, deixo para todos vocês um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve no próximo capítulo aqui no Coquetel Channel. Tchau!